Eu gosto da Dormed, eu gosto da meia meia, eu gosto das interessantes, não vira interesseira Eu gosto das interessantes, não vira interesseira E hoje, mano, tamo aqui na goma do Roger, rapaziada, vim pegar a XR dele pra nós tá dando aquele giro, certo? Eu vim de Uber mesmo, rapaziada, rapidão, que eu vou deixar ela lá em casa, que ele vai ter que ir lá no SF Ele já vai passar lá em casa e pegar ela, certo, rapaziada? Marcha, rapaziada, o bagulho tá como? Maninha no escape, ó Olha o grauzinho O bagulho é mó chave, rapaziada, ele nasceu ontem, se eu tivesse um inimigo Olha o grauzinho Ó Já vinha na XR do bichão já, rapaziada Que louco do caralho, fechou, mano Louco, rapaziada Você é louco, se a XR vive muito, família Vai ver, toma, toma Ó, Raspão Ave Maria, rapaziada Você é louco, o bagulho é mó chave demais, mano Ó Vou dar aquele Ó Ai, você é louco, hoje vai voltar com a mui dessa moto do ronzinho, se as polícia, rapaziada Amarela Amarela, que é polícia, rapaziada Você é louco, aquele dia os caras vêm atrás, os caras tá marcando minha moto aqui, hein, família Sem maldade nenhuma Os caras começaram a marcar minha moto de um louco aqui, mano Os caras tá foda, né? Qualquer pionzinho que eu venho pra cá, os caras já quer vim atrás já, depois dela Isso é um mod Ó, graça aí Ai, nossa, mano Tem traseira mais não, filha Te esqueça Receba seu doce, filho Essa mate é muito pelo, rapaziada Pra mandar aqueles grauzão vindo assim de lado, ó Não vou mandar nem por causa do ronzinho, rapaziada Senão eu tava no prego E por aqui hoje, rapaziada Que aqui dá pra mandar os grauzões muito louco Apesar que aqui dá em Alivê, né, mano Não tem lugar aqui que corta pra SF Não é que eu tô ficando louco, rapaziada Aqui pra mim só dá pra ir cumprir, né Mas acho que tem algum lugar que corta pra SF, não tem? Nossa, mano, essa mate é a Alivê muito, rapaziada Aqui vai sair os com ele, hein Calma Eita porra Agora, hein Se liga, rapaziada Vamos Desenrolei agora, hein, rapaziada Pode ir pra... Nossa, mano Cê é louco, véi Quem deram de eu pegar uma dessa aqui, rapaziada Tá vendo ali, tio, parceiro Porque ela não passa uns kits, hein, rapaziada De fã 19 Cês acham que viram montar na florzinha? Fã 19 não De... De titã, rapaziada Aí, rapaziada Como eu tava explicando pra vocês, mano Tava atrás daquele kit azul vermelho da titã 19, tá ligado? Que saiu Saiu de umas cotas, já, rapaziada Caralho, mano Logo por isso me fechando Tá aí Não, acho que a ponte é pra cá, mano Vou ter que pegar a contramão mesmo pra ir Um pouco mais pra frente dessa daqui, ó Porque essa aqui é de... Essa aqui é de trem, rapaziada Tá ligado? Aqui, ó Ah, tem que pegar Putz, é logo aqui mesmo, rapaziada Eu não tenho nem como Ver por lá, eu acho, mano E aqui, velho Vou pegar a contramão de qualquer jeito Ó o Brasil, rapaziada Vem aí, manca, né, rapaziada Tinha que ser do rojo Nossa, mano Pra esses lados tá um frio, velho Tô vindo logo como De camisa, rapaziada O bagulho tá mó frio, mano Nesses lados aqui O bagulho tá foda Olha ali Ó o raspão Ai, cali Nossa, podia ter descido É o tabu ali, né, mano Chapei, rapaziada Vou ter logo um louco aqui, mano O que é isso? O ZR dele tá como, rapaziada Sem que o placa aí no bagulho É de novo, mano Tirou o... Não tem que ser doido Ó Ai, cali Rapaziada Vem, caizão Ah, não veio Não Só moto vivido Não, hein, rapaziada Ó o cartão Não é na moto do rojo, rapaziada 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 Ó Viu no peito, hein Não, rapaz Eu tava pensando em pouso kit na motinha, mano Comenta aí o que vocês acham, certo? E o que vocês acham, mano? Pegam uma dessa na série Mais pra frente, hein O ZR Eu apoio Apoio muito Apoio muito Apoio, hein, rapaz Vem, rapaziada Vem, rapaziada Vem, rapaziada Vem, chegando Nos frete Vamos ali Vaga é muito grande, rapaziada Essa moto, você é louco, mano Vaga é mó trambolhão Certo, rapaziada Isso aí foi um vídeozão, mano Espero que vocês tenham gostado Certo, mano Passa no canal do dono da moto aí Do Roger Certo, rapaziada E é isso, meus lindos Valeu, falou Fui